Na linha de produção, esta máquina de montagem não para. São 24 mil componentes instalados por minuto em placas eletrônicas que vão compor produtos como receptores, roteadores, entre outros. Um ritmo de produção acelerado que esta empresa do polo industrial de Manaus impõe mesmo em tempos de pandemia. No galpão, é possível observar a quantidade de produtos prontos e matéria-prima estocados e de se ter a dimensão da alta produtividade. Tivemos o ano promissor em 2021, comparado com o ano anterior, nós tivemos crescimento e continuamos nessa pegada. O nosso principal indicador disso daí é o nosso próprio plano orçamentário, que nós conseguimos fazer todas as nossas metas, a gente tinha nossas metas, dentro do plano do que foi alçado durante o ano. Números positivos que foram constatados nos indicadores de desempenho do primeiro semestre do polo industrial de Manaus. Dados apontam que a indústria teve um faturamento de R$ 87 bilhões de janeiro a julho de 2021, um aumento de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações também cresceram. Elas atingiram um volume de R$ 1,34 bilhões, um aumento de 37%. São quatro fatores principais que explicam esse aumento da nossa produção. O primeiro deles foram as várias medidas econômicas do governo federal durante o período de pandemia, que mesmo com a dificuldade de o pessoal ter que ficar em casa e tudo mais, permitiram a capacidade de compra da nossa população. O segundo foi a mudança de hábito da população. Então a população foi para casa, precisou comprar um ar-condicionado, precisou comprar um computador para fazer o trabalho remoto, para fazer o ensino à distância, comprar o televisor novo, comprar motocicleta ou bicicleta para evitar o transporte coletivo. O terceiro foi que os governos locais, o governo do estado do Amazonas, a prefeitura de Manaus, criaram condições para que o polo industrial de Manaus permanecesse ativo. E a quarta razão, que é muito importante também, foi a resiliência das nossas indústrias, que se adaptaram a essa situação de crise de pandemia. O polo de bens de informática foi o segmento de maior faturamento. E isso se dá por dois motivos. Primeiro, o valor agregado desses produtos. E também a mudança do hábito de muitas pessoas, profissionais, que passaram a exercer suas atividades de casa, o chamado homework. Então, esses equipamentos de melhor qualidade, para que essas pessoas possam também exercer suas atividades dentro dessa conformidade. Quanto à mão de obra, as empresas também mantiveram o equilíbrio entre admitidos e demitidos. A média mensal do ano permaneceu acima dos 100 mil empregos diretos. Uma das estratégias desta empresa foi inovar no pessoal e nas instalações. Nós fizemos investimentos no bem-estar dos nossos colaboradores. A propósito, nós estamos numa nova instalação de 12 mil metros quadrados de área e fizemos investimentos em plataformas digitais para treinamento e desenvolvimento pessoal dos nossos gestores e da nossa base operacional. Apesar dos números terem como referência o ano passado de pandemia, eles representam uma significativa recuperação da indústria e trazem boas perspectivas para o futuro. A gente acredita que este é um momento de continuidade da retomada da economia que nós tivemos no segundo semestre do ano passado. Temos Black Friday e Natal agora no segundo semestre, mais no final do ano, que são duas datas sempre muito importantes e sempre preferidas pelo consumidor brasileiro para adquirir produtos fabricados no polo industrial de Manaus. Isso se reflete em um faturamento maior, a confirmação da Zona Franca de Manaus como porto seguro para os investimentos e para os empregos.